FIFA Coins Comprar.com Compre coins por um ótimo preço e forme um time de alto nível no seu Ultimate Team Use o código CDB e ganhe 5% de desconto Link na descrição Opa! Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleros Games na área, eu sou o Azeal Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Em mais um episódio da nossa série do Modo Carreira como jogador no FIFA 15 pessoal Olha só aqui que surpresa, Romelu Lukaku foi eleito o melhor jogador aí do mês aqui na Premier League Então hoje nós vamos ter um jogo pela Liga Inglesa e um jogo pela UEFA Europa League Pelo menos a princípio, vamos ver se eu vou jogar as duas partidas Porque eu ainda tô meio cansado aí porque a gente tava na seleção brasileira, né? Foi mal aí Mas olha só, a gente não foi convocado pra essa primeira partida que vai ser pela Premier League Contra a equipe do Fulham fora de casa, beleza? Então vamos simular aqui a partida, vamos ver como é que o Liverpool vai se comportar jogando fora de casa Vitória do... Caramba, cara! Nós estamos aí numa boa fase, velho O Liverpool parece que vai se recuperando na tabela do campeonato com gols de Sturridge e Açaidi A gente consegue uma vitória importantíssima fora de casa contra os caras, contra o Fulham, beleza? Então agora vamos lá, né? Vamos para a Liga Europa Agora eu tenho certeza que eu vou jogar porque a gente nunca fica dois jogos de fora, geralmente É, isso que aconteceu A pessoa ficar de fora aí ia quebrar minha cara legal, hein, cara? Mas vamos lá, vamos pro jogo Vai ser fora de casa contra nada mais, nada menos Que a equipe francesa do Ligue, que a gente conhece muito bem lá nos tempos de Lyon, né, cara? Vamos com o time titular, pelo que eu tô vendo aí, né, galera? É, time titularíssimo do Liverpool pra esse jogo da Liga Europa Muito bem, pessoal! Estamos aqui no Valde Stadium para Lille e Liverpool E esse jogo vai ser muito difícil porque no jogo de ida nós empatamos em casa por 0x0 nessas quartas de final Então se a gente quiser uma vaguinha nas semifinais, a gente precisa no mínimo marcar gol, cara Porque a gente precisa vencer ou empatar com gols fora de casa pra conseguir essa vaga Então vai ser muito complicado esse jogo contra o Lille É sempre difícil jogar no estádio deles Mas nós somos o Liverpool, nós somos um time de peso, um time de tradição E a gente tem jogadores capazes de desequilibrar, cara Então vamos lá, vamos pra cima deles Porque eu acredito que a gente consegue sim essa vitória Vai começar o jogo, autoriza o árbitro A saída de bola é do Lille E vamos torcer pra esse nosso camisa 8, o OZL e o IB na partida, né? Começa o jogo Ai, 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 hein? Vai chegando os caras, valeu chute, Minolê Vai sobrando A visão deu falta Hum, olha a chegada com o perigo dos caras, a batida E aí o cara chutou meio que, sei lá, caindo, né? Não foi pra fora Vamos lá, amigas, vamos lá Olha só, fez a parede ali o Sturridge Já passei pra mim Bola na frente pro chute do Henderson Ela vai devagarzinho, mas vai no cantinho E o goleiro conseguiu fazer a defesa Vamos manter a pressão, cara Lá vem o Markovic Que é isso, que drible do Markovic pra OZL na entrada Bateu Defendeu o goleiro de novo Fez ali, fingiu que ia chutar Tá na área, passou pelo segundo Opa! Pênalti pro Liverpool Apita o juiz Mostra aí a marca do pênalti Uma boa jogada nossa aí A gente tava numa pressão danada pra cima do Liverpool Nesses últimos minutos aí E eu consegui cortar o primeiro, ó Cortei o segundo E o segundo deixou a perninha lá no meio Fez um pênalti claríssimo Dessa vez não tem contestação aí É pênalti para o Liverpool, galera Vai pra bola Daniel Sturridge, hein, cara Já tomou distância ali O 50 cento olha pro goleiro O Mandandar olha pra ele É o Nenei ama, na verdade Não é o Mandandar Tô misturando as coisas aqui Partiu o Sturridge Pena esquerda Gol! Gol! Do Liverpool! Daniel Sturridge, galera Um gol importantíssimo Porque como eu falei pra vocês Agora a gente pode até empatar Por um a um Que a gente tem a vaga Nas semifinais, cara Um gol importantíssimo aí Do Sturridge Bateu seguro Aquela batida de segurança No meio do gol alto E a gente abre o placar Fora de casa contra o Liverpool Vamos nessa, galera Eu acredito que o Liverpool Consegue essa vaga Boa, boa, Henderson Mas te vacilou O Henderson roubou Vamos abrir aqui, ó Markovic Sturridge Conseguiu Boa bola do Sturridge Se eu não tiver Eu não tô impedido, hein Posição legal pra Ozzie É... Opa! De novo, cara Que é isso Na hora que eu fui chutar Me calçaram ali E dessa vez Tá expulso O Eneão Que a gente sofreu Dois pênaltis De cinco minutos, cara Como assim, velho? Vamos ver aí no E-Play Na verdade Eu nem achei que tinha sido ele Que fez o pênalti, ó Na minha opinião, galera Quem fez o pênalti Foi o zagueiro Que me calçou Na hora que eu fui chutar E os juízes vão expulsar o goleiro Enfim, cara Foi pênalti de qualquer forma, né Pênalti pra gente, né Entrou aí o goleiro reserva No lugar do Esquarrê Se o Sturge Ficasse esse gol Nós vamos ter uma vantagem De dois gols Podendo empatar E ainda com o jogador a mais Então É a chance da gente Praticamente garantir A classificação desse pênalti É lanada no gol Vai pra bola Mais uma vez Daniel Sturge O replay da jogada passada Batiu o Daniel Sturge Bateu Bateu Na trave No rebote Josiel Gol Do Liverpool E é dele É Josiel Quem diria, hein, cara Eu nem acreditei Que essa porra ia sobrar pra mim, velho Foi aqui meio que no susto Sturge bateu O goleiro ainda pegou Bateu na trave E no rebote Eu tava lá Graças a Deus, né, cara Pé na esquerda mesmo Vejam que eu bati no canto do goleiro Eu não bati nem certo Pra não ter batido cruzado aí Mas foi no susto, cara A bola veio Aperteu o controle aqui rápido O que importa é que a bola Tá no fundo do gol, né Com direito a comemoração do franguinho Não sei porque que eu fiz isso, né Enfim, mas Tá lá A gente faz o nosso Quinto gol aí Na UEFA Europa League 2x0 o Liverpool E agora a gente tá quase sacramentando A classificação, cara Tá muito complicado Pra equipe do Lille agora Fim de primeiro tempo, pessoal Acabou a primeira etapa 2 para o Liverpool 0 para a equipe A equipe do Lille Conseguimos aí fazer o que nós precisávamos, né Gols fora de casa 2x0 Vamos pro segundo tempo Porque o jogo tá totalmente pro nosso lado, cara Substituição da equipe do Liverpool Vamos ver quem é que saiu aí Foi o Sturridge pra entrada do Borinha Já tá poupando a galera Pra vocês terem a ideia aí Começou Oziel limpou o primeiro Vai levando Tá na entrada da área Limpou de novo Foi levando Tá a perna direita Tô na área Vai fazer um golaço Seu Oziel de 4x2 Golaço Let's go Do Liverpool Oziel Tá fácil, cara Tá fácil Agora tá fácil O time dele tá completamente entregue E aberto Com um emocional abalado E a gente fez o gol Caramba Aí é palhaçada É palhaçada, mano 3 pênaltis Vamos lá Quem sabe um hat-trick Opa, olha aí Olha aí Olha aí Bola pra mim Bola pra mim, hein Bola pra mim, hein Bola pra mim é eu contra um Vamos com o carro Vamos com o carro Espero o cara lá passar Agora sim Boa bola, boa bola Vamos com o 4x2 Tivemos na nota 100% de finalizações certas 80% dos passes certos Foi uma partida perfeita nossa, né? Sofremos 3 pênaltis Fizemos 2 gols aí Fomos muito bem aí na partida E claro, fomos eleitos Melhor do jogo, cara Vamos ver aí os outros resultados Olha só O Bordeaux venceu o Borussia Leverkusen, cara Meu Deus O Bayern Leverkusen O 2x1 A gente venceu por 4x2 O Lille Tivemos aí Sporting 3 Besiktas 2 E o Sevilla Soltou a lenhada no Milan 5 para o Sevilla 2 para o Milan Claro que eu tô falando aqui Os placares agregados, beleza? Liverpool, Bordeaux Sporting e Sevilla Estão classificados para as semifinais Da UEFA Europa League E o resto é a gente saber Qual vai ser os confrontos, ok? Vamos ver aqui Já tivemos a mudança ali na tabela Então, ó Meu Deus, cara Vamos enfrentar o Sevilla O atual campeão da UEFA Europa League Eu acho que dos 4 times É o mais favorito aí Até mais do que a gente, o Sevilla Mas enfim, cara Vai ter Quem quer ganhar Tem que ganhar de qualquer um, né? Então vamos lá Pra cima deles No próximo jogo da UEFA Europa League Que vai ser daqui a duas semanas, né? Já tá até perto Então vamos lá, galera Pro próximo jogo do vídeo de hoje Que vai ser contra o Norwich City aí Vamos ver se nós vamos ser convocados ou não Eu ainda não sei Porque tá muito em cima do jogo passado, né? Ó Você não foi relacionado para o elenco hoje Então estamos de fora do jogo contra o Norwich Fora de casa, beleza? Vamos simular aqui a partida Nós vamos ter um outro jogo pela Battleclass Premier League ainda Antes do jogo contra o Sevilla, né? Então vamos ver quanto é que vai sair Perdemos, infelizmente 2 para o Norwich City Com gols de Van Wolfswinkel E um gol do Hooper Contra um gol do Allen do Liverpool Perdemos por 2x1 aí Fora de casa, cara A gente parece que vai chegar aí Perde, infelizmente Olha aí, cara Que é isso Nós não conseguimos atingir nenhuma meta Mas o detalhe é que nós não jogamos nenhuma partida, né? Nenhuma dessas partidas aí que a gente tá falando Pra gente jogar A gente jogou Por isso ficou impossível A gente bater alguma meta Então Então não entendi Mas enfim Vamos para as próximas metas aí em breve A gente vai ter o jogo agora contra o Soul Rampton Vamos jogar em casa Nossas metas aí são as seguintes Uma média de 6,1 Um gol 14% de finalizações corretas E uma assistência nos próximos 4 jogos Destaque que nós vamos ter jogo contra o United Então é um jogo dificílimo, ok? Vamos lá, pessoal Vamos ver se a gente consegue já começar com o pé direito Nessa sequência de jogos aqui da Belcione Superior League Vai ser um jogo em casa Infelizmente vai estar chovendo Para a nossa tristeza Mas vamos ver aí Se a gente vai se dar bem Vamos pro jogo, pessoal Estamos aí na sétima colocação Com 54 pontos O Tottenham Que é o último classificado para competições europeias Tem 55 Então Tá complicado 55 ou 59? Não vi Eu tô com um delay mental aqui, cara Na verdade a gente tá com 59 Agora eu me lembrei Nós estamos com 54 Então A gente vai fazer o possível, né? Vamos ver aí Se o impossível acontece A gente vai fazer o possível, né? Vamos ver aí Se o impossível acontece Porque a gente se classificar Para uma competição europeia Pela liga inglesa Tá muito complicado A gente é mais fácil Ganhar a liga europa E já se garantir na próxima, né? Do que Pela liga inglesa Porque já tá na reta final, pessoal Mas vamos lá Na marcação dele Tem nada mais, nada menos Que o sacou Nada menos Porque ele já passou Olha o cruzamento Pro Osvaldo Ele tocou de cabeça E ela vai pra fora Osvaldo parece o Zorro aí Tocou muito perigosamente Pelo lado esquerdo do goleiro Vem Klein Vem Klein Olha o Klein Já ficou Já ficou Aqui já era, mano Aqui já era, ó Já era Valeu, valeu Um abraço Oziel tá na área E Vadinho vai fazer Fora Bela jogada O problema é que eu chutei De pé na esquerda E vocês sabem, né? A pé na esquerda É meio cold aqui Tirou a marcação parcialmente Corque A bola voltou com o Tardite Corque, Tardite Foi chegando Foi chegando Virou, bateu Minolê Lucas Leiva Devolveu a bola Oziel Passou Passou Estamos aqui na entrada Da área Puxei Deixou no chão Olha só Olha só a jogada Vou ajeitar Pra bater de direito Que chute escroto Meu Deus do céu Eu ajeitei tão bem Diminui a velocidade Chutei colocado Ele faz isso Bateu E o Minolê Minolê, pelo amor de Deus Toca essa bola Isso, garoto Finalmente Acabou o primeiro tempo Desse jogo Horroroso Que jogo feio Principalmente nesse finalzinho O time não estão Com iniciativa de nada O nosso, principalmente Parece que o time está meio abatido Por saber que está difícil A classificação Pra uma competição Mas mesmo assim Vamos lá Autoriza o árbitro Vamos pra segunda etapa Toca a bola lá O time deles Boa jogada Boa jogada Lallana Olha o chute Pro gol Do Henderson Vai pra fora Boa bola do Lallana também Mano, o Minolê Ele tem um preconceito Contra mim Nunca toque em mim Mas pelo menos Deu certo agora Distribui o jogo Com o Sturgeon Boa bola Pro Lallana Bater pro gol E bateu mal Bateu mal A bola não vai Nem na direção Do gol Do chute da gente Olha a chegada Olha o espaço Olha o espaço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos na área Vou soltar a bomba Pega o goleiro O jogador do nosso time Também me atrapalhou um pouco Oziel Ajeitou Lucas Leiva Bela Bola do Lucas Na ponta Pro Quaresma Levou Bateu Ela vai pra fora Eu não acredito Não creio Pro Quaresma Eu tava sozinho Sacou Agora sim Pra mim Oziel Fingiu que ia chutar Limpou a marcação Tá na área Pé na esquerda Mentira Cara A bola bateu Na trave Meu Deus Era a chance Do gol Da vitória Cara Mas olha o perigo Ai meu Deus No céu Cara O time se lançou Todo ao ataque Cara Olha a chegada Do time deles O chute pro gol Gol Do Sol Rampton Cara Meu Deus Não se faz isso O time Caraca O time foi Totalmente Pra ataque Como se estivesse Prezando de um gol Na final Num campeonato No último minuto E ai não sobrou Ninguém atrás Não sobrou ninguém E os caras chegaram Sozinhos e marcar Acabou-se Fim de pago Pessoal Derrota pra gente Jogando em casa Um resultado Péssimo Mas vamos lá Pelo menos a gente tirou A nota 6,2 Que não é uma nota Tão ruim assim Pessoal Mas o que importa Realmente é que Nós acabamos perdendo Esses três pontos Muito importantes Vejam só ai Que com os outros Resultados Da liga inglesa Nós vamos cair Pra sétima colocação Com 54 pontos Na liderança Temos o Manchester United Com 78 Chelsea vem segundo Com 71 Manchester City em terceiro Com 66 E o Arsenal em quarto Com 65 Olha só como é que está A tabela da Liga dos Campeões Por enquanto Estamos nas semifinais Entre Bayer e Manchester City E a reedição da final Bayer e Juventus Aí está a tabela Da UEFA Europa League Como eu já tinha dito Pra vocês Vamos enfrentar O Sevilha E no outro lado Nós vamos ter aí Bordeaux e Sporting Na artilharia da UEFA Europa League Nós temos o Runtelar Do Schalke 04 Com 8 gols Na liderança E nas assistências O Docevi Do Olympiacos Com 6 assistências É o líder Na artilharia da Premier League Temos o Elbeck Com 18 gols Na primeira posição Daniel Sturridge Com 17 na segunda Nas assistências Hazard Não sei se é o Eden Ou o Thorgan Porque os dois São do Chelsea Com as assistências Seguido pelo Yaya Tchurri É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de avaliar E deixar aquele gostei Pra mostrar que vocês Estão acompanhando Se você ainda não for inscrito Do nosso canal Inscreva-se no nosso canal Pra não perder mais nenhum vídeo Do nosso modo carreira Como jogador E das nossas outras séries Um forte abraço Pra todos vocês Até a próxima Tudo de bom Valeu E fui